One Piece 914 vem com uma das cenas mais épicas de todo o anime. Diferente de outros arcos em que o grande chefe, o boss final, sempre aparece no final dos episódios, aqui temos o oposto, a criatura mais forte do mundo já aparece e está à frente de Luffy. E definitivamente vai ter que mostrar o início de sua evolução, porque Kaido é um absurdo, sem lógica. Quer saber os segredos desse episódio? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Ronaro com mais um vídeo para vocês, como vocês estão. Espero que todos estejam muito bem, que episódio épico, fala a verdade. Esta cena de Luffy desferindo um belíssimo de um soco, um cascudão em Kaido vai entrar para a história. Um episódio bom, uma animação muito interessante em alguns pontos, até parecer que fosse um filme que estava aparecendo na tela e não um episódio comum, deu destaque incrível. Teve algumas coisas que estenderam que talvez possa estragar a sua experiência e eu já vou falar disso. Eu quero deixar um ponto de vista bem interessante para você que só assiste o anime. Antes de eu falar, aproveita para se inscrever se ainda não se inscreveu. Você inscrito no Man Galáctico, deixa o like para dar uma fortalecida e agora sim vamos falar de One Piece 914. Bom, o episódio começa com o Kaido basicamente devastando a cidade e é épico ver esta criatura e todo o seu poder. Eu fico feliz que o Kaido seja desenhado a mão porque atualmente a maioria dos animes de hoje em dia fazem uso de CGI. Bom, nesta cena podemos ver que Kaido pode simplesmente rolar pela cidade e devastar ela sem usar nada de energia. Luffy em sua fúria ativa a segunda marcha e parte em disparada. De todos os Gears, a segunda é minha favorita por todo esse efeito de combustão interna. E ver ele combinando ela com a terceira engrenagem foi algo incrível. O anime ele adiciona o Luffy se movendo entre as casas para definir seu golpe e que belo golpe. Eu tenho que falar para vocês que foi uma das cenas mais belas de 2019. Esse soco de Luffy é impossível não se arrepiar e voltar para rever infinitas vezes. Kaido acaba caindo no chão com o impacto desse belo golpe. Todo mundo foge depois desse socão que o Luffy deu na fera. A Shutenmaru diz para os seus homens irem embora porque ele iria averiguar toda a situação porque tinha um péssimo pressentimento sobre tudo aquilo. Bom, a fim de determinar o estado dos seus amigos o Luffy segue então para o castelo devastado de Oden. Mas descobre que Speed está ferida. Speed diz a Luffy que foi descoberta por Kaido enquanto se dirigia para a casa de Otama e acabou derrotada em batalha pelo dragão sendo incapaz de proteger a pequena Otama. Esta cena de Speed sendo atacada não temos no mangá. Eu adorei vermos esta perspectiva desse encontro. A névoa em volta delas que aparece quando Kaido se aproxima da toda essa aura mística ao dragão. Porém vimos o poder do Borobrief de Kaido e você receber isso de frente. Bom, no mínimo você deveria ser, sei lá, desintegrado. E aqui entre alguns pontos a serem discutidos quanto a isso. Pelo mangá não mostrar o que houve com Speed fica meio subentendido que Kaido, sei lá, deu uma patada ou um chega pra lá e não um golpe que desintegra castelos. Até porque tínhamos Otama junto nesta cena. Mas mesmo assim foi uma extensão legal e nada que estrague todo o episódio. O Luffy se sente culpado de não levar Otama pessoalmente para sua casa. A coisa que mais chama atenção nesta cena é mostrar Otama caída. Apenas uma parte está visível nesse quadro e seria o seu braço. E ao lado de sua mão temos uma maçã. A mesma maçã que Luffy deu a ela quando ele roubou toda aquela comida e a maçã está completamente destruída. O problema é que nesse quadro temos manchas de sangue saindo ali do seu kimono e formando uma poça no chão. Bom, galera, se a Speed está naquele estado e ela é relativamente bem mais forte que a Otama, imaginem o estado que a pequena ficou. O bom é que ela está na borda da floresta e deve ser salva pelo próprio Hitetsu. Oda nunca mataria a garota nesse ponto da história. O nível de poder que Otama tem em mãos, o seu controle sobre animais e principalmente Smiles é absurdo. Chegando ao ponto de fazer uma das chefes trair Kaido, ignorando até mesmo o medo que ele impõe e atacar a fera. Duas peças importantes para esse arco. Guardem aí, Otama e Momonosuke. Momonosuke com aquela fruta dele e Otama com esse poder do Kibidango. Lau propõe que enquanto Kaido estiver bêbado e caído, eles devem aproveitar e fugir dali. No entanto, Luffy se recusa, como sempre, dizendo que ele pode vencer ali naquele ponto e dar um fim a tudo o que está acontecendo em Wano. O Luffy então grita para Kaido aparecer porque ele está ali e Kaido ainda bêbado se levanta e percebe quem estava em sua frente, soltando outro Borobrief. Uma batalha incrível se inicia com Luffy evitando os ataques, pulando no ar e desferindo um elefante Gatlingam. Minha nossa, que cena galera, essa aqui eu fiquei arrepiado, esse quadro é sensacional. Queria deixar um ponto que pode ser falho aqui, essa luta foi estendida. No mangá não temos esses duelos e disputas de força de um empurrando o outro. No mangá, Kaido ataca basicamente com seu sopro uma única vez e Luffy revida o surpreendendo com esse golpe do final do episódio. E por que eu digo que isso pode ser um problema para quem só vê o anime? Porque dá a entender que Luffy em algumas instâncias conseguiu fazer frente a Kaido. Não darei spoiler do que acontece no próximo episódio para você que só vê o anime. Mas deixa aqui a minha grande recomendação que você vai agora ler o capítulo 923 para entender o que eu estou falando. O anime fez parecer que Luffy, mesmo que pouco, conseguiu colidir em termos de forças com a forma dracônica de Kaido. E no mangá não temos nada disso. Apenas dois ataques de Luffy feitos de surpresa. E o que acontece depois disso mostra porque Kaido é considerada a criatura mais forte do mundo. Eu não gosto de comparar as mídias, obviamente, porque uma complementa a outra. Mas deixo aqui minha grande recomendação que você leia sim o capítulo 923 porque ele é um dos melhores de todo o arco do ano. E você já vai ver o que acontece no episódio que vem. E com isso pode comparar talvez o anime com esse capítulo para ver qual deles passou um ar de invencível a Kaido. Uma coisa insuperável no anime é os feixes de Haki. Essa forma de energia pura. Eu adoro todo esse efeito. A animação nesse episódio, galera, foi muito boa. Fez a cidade de Kuri parecer muito maior do que ela é pelas explosões de Kaido. Mas com um ótimo sentido para demonstrar isso porque o poder de Kaido é devastador. Foi um episódio etântico. Luffy conseguir segurar Kaido em alguns pontos não estragou em nada. Mas eu te garanto que você vai perder uma sensação única se não rever esta cena do mangá. Vale muito a pena. No geral, galera, eu gostei muito mais da animação desse episódio. Luffy utilizando a terceira marcha e os confrontos de Haki foram espetaculares. Alguns dos melhores que já vimos em toda a série. Parabéns aos animadores porque esse episódio foi demais. A minha parte favorita são as expressões de Luffy. Toda a determinação e a raiva dele eram palpáveis. Quando se trata de energia intimidadora, ele está equiparável com os inimigos mais fortes. Mesmo que ainda não esteja fisicamente no mesmo nível de força deles. Da segunda metade do episódio para frente, teve tantas cenas com qualidades de filme que meu queixo chegou a cair em alguns pontos. Eu vi aquela animação de transição até o Elefante Gun e foi lendário. A maneira como Luffy foi jogado no ar, esquivando-se em um telhado e a câmera não conseguia ser capaz de reagir de tão rápido que ele estava, foi um detalhe sensacional e sem igual nos animes de hoje em dia. O episódio mostrou a forma de dragão de Kaido sendo uma força da natureza. Nenhum dano real foi infligido, enquanto um golpe casual de cauda dele era como colidir com algo enorme e inevitável. Luffy está furioso como nunca o vimos e a forma como isso se desenrola vai ser épico. Este episódio foi praticamente perfeito, especialmente considerando que eles tinham apenas 12 páginas do mangá para trabalhar. Absolutamente superou e muito as minhas expectativas. No entanto, minha única queixa é sim, é realmente o poder assustador de Luffy aqui. Eu sinto que eles poderiam ter escapado de todos esses confrontos que eles queriam mostrar nesse episódio para apenas completá-lo sem realmente fazer Luffy parecer em qualquer lugar, em qualquer perímetro, perto do nível de Kaido. Nós realmente não queremos uma indicação de que Luffy está perto de ter que fazer Kaido se esforçar para aguentar seus ataques. Especialmente não na terceira engrenagem. O primeiro Elefante Gun funcionou perfeitamente por conta do fator surpresa. E eu meio que gostaria que eles tivessem tocado mais o aspecto bêbado de Kaido durante todo o tempo que os dois estavam entrando em choque. Talvez só para tentar pelo menos justificar por que Kaido não estava demolindo Luffy completamente, se podemos colocar assim. Quando Luffy estava prestes a começar o seu Gatling Gun, ele parecia de alguma forma dominar Kaido. Sim, e se não tivessem colocado todo esse feeling de surpresa em Kaido ao ser repelido, provavelmente funcionaria bem melhor. Bom, Kaido é o cara cujo hobby consiste em encontrar maneiras pelas quais ele pode morrer. Eu tenho certeza que ele estaria bem confiante, o suficiente até, para que nem mesmo bloqueasse os ataques e ver se Luffy poderia causar algum tipo de dano a ele. Pelo menos, foi assim que eu interpretei na luta do mangá. Kaido não estava realmente tentando nada e em seguida temos o desfecho mais incrível desses vinte e tantos anos. Deu uma pista que você pode ver no capítulo 9, 2, 3 ou esperar o próximo episódio. Então é isso, esse episódio foi épico, muito bom, muito bom mesmo. Eu gostei da forma que animaram, o Kaido está sensacional. Você olha para ele, você sente medo, aquilo sai da tela, é incrível. Luffy, cara, Luffy está incrível nesse episódio. Ele usando o seu poder foi sensacional. Apenas esta disparidade entre os dois golpes de Luffy, onde estenderam as cenas de Kaido, que eu recomendo que você vá sim ver o mangá. Tá bom? É isso, muito obrigado por assistir. E se você gostou desse vídeo, deixe um like, compartilhe, chama seus amigos aqui para o canal. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Fui.